Momentos impossíveis do futebol. Vamos ver. A bola desviou. Não desviou no meio do caminho? Já aconteceu. Se tem esse lance, tem que ter o do Davis. Cara, a sensação que deu é que ele tentou até sair da frente, cara. Bate na massa, garoto. Caralho, maluco. Caralho. Caralho. Mano, o maluco veio pra empurrar, moleque. Caiu. O quê? O quê? O quê? O quê? Botão foda-se, tá lá. Pô, mas também, mano. Mano, a defesa, né? Mano, a defesa, né? Caralho. Que isso, mano? Não, não. Não, vou bicicleta. A famosa cabeçada para fuso. Que porra é essa, mano? Ai! Como é que esse braço dele fica... Que perigo. O que é isso, cara? Nossa, mano, esse drible era muito óbvio. Onde vai perder esse gol? Guardar. Boa,ördito. Agora o jogo também. Margri? Oh Não é possível! Não é possível! Sim Bowiens começou level 100. Estou? Está fazendo o paiرا trocau. Então ele gostou do meu quanto. Bom, ele queria fazer o certo vantagem da faculdade. Eu pensei que ele poderia Ser. Esse lance das três bolas na trave me lembrou, vocês sabem o que me lembrou, esse vídeo é um absurdo. E é caixa! Caixa! É caixa! Acabou. É isso, né? É isso, cara. Não dá. FIFA... Salve. Não dá, velho. Não dá. Alt F4 eu só vou entrar nessa conta pra jogar no Pragmatic. Cara, aí de verdade, é que você... Cara, ele dá um silence kit, cara. Não é range kit. É um silence kit. Fala a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Fofi! Ele nunca mais jogou depois disso. Muita coisa. Porra, eu queria ter visto a porra ao vivo. Ih! Ih! Ué! Que isso, cara? Caralho! Caralho! O meu amor, não dá. Ah, isso é melhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que defesa do goleiro, moleque. Caralho! Cara, deu uma assistência completamente sem querer. Meu Deus do céu. Caralho, deu uma assistência. Caralho, que reflexo, mano. Que isso, mano. Somer é o famoso goleiro do FIFA, né? Caralho! Olha ali de novo aí. Caralho! Caralho! Olha o goleiro, cara. O golaço, tá? Juntos isso. Quê? O maluco meteu pusca de enrolê. O golaço. Cadê a espera do futebol brasileiro? Nossa, no quê? Caralho, que golaço. O golaço para o penalti, vai cair para o Jocarez. A gente encontra o Mattsson, vai para o neto. O refeiro olha o seu guarda. O joga continua. E o Ingram põe ele. Certamente, isso se acreditou. Meu Deus, meu Deus. Caralho, inacreditável. Não sei se minha câmera ficou em cima. Caralho, herói, mané. Herói, mané. Cara, o gol para esse maluco perdeu, mano. Não acredito. Demarco, isso é um ótimo gol. Demarco, early. Early. Oh, meu Deus. Bom, se ele meteu, isso é um dos gols da temporada de Demarco, regardless. Ele meteu. Hulk, Hulk, para aí, mano. Olha o de magia. Uh, que? Que golaço. Cara, se tiver um mix de 10 minutos do Di Maria, filho, é só pérola. Ah não, o goleiro? Não. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Caralho. Não está assim, velho. Um novo ímã. Um novo ímã. boludo. Ah, goleiro. Ah, pelo amor de Deus. Passeio! Já virou passeio! Olha o Ibra. Olha o Ibra. Até com a cara vermelha. Caralho, Dedê! O Naruma não era bom, né? Não, esse vídeo não pode ter acabado assim, cara. Esse vídeo não pode ter acabado dessa maneira. O Naruma não pode ter acabado dessa maneira. E aí E aí